Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim conversar com vocês sobre o Ernest Hemingway. Isso porque desde o início do ano, agora de 2020, eu li cinco romances dele e dois contos. E aí eu queria compartilhar com vocês as minhas impressões literárias. Não vai ser nada técnico, eu acho até que tem muito vídeo sobre o Hemingway e o trabalho dele aqui no YouTube, vocês vão poder encontrar várias coisas. Então, o que eu vou compartilhar aqui são as minhas impressões muitíssimos pessoais de leitura. Uma coisa que eu queria destacar logo no início aqui da nossa conversa é que todos os trabalhos que eu li do Hemingway tem sempre algum cunho autobiográfico. Então, esse primeiro que eu vou falar para vocês, que é a Deusa das Armas, ele tem aqui como pano de fundo um fato que ocorreu realmente com o Hemingway em junho de 1918, quando ele era voluntário na Itália durante a primeira guerra. Ele era norte-americano, foi voluntário na Itália dirigindo ambulância e ele realmente foi ferido e foi para o hospital onde ele conheceu uma enfermeira e se apaixonou por ela. Então, esse episódio aqui é retratado em A Deusa das Armas e o personagem principal, ele chama aqui de Frederick Harry. E eu acho que a característica mais interessante desse romance é o anti-militarismo, porque de resto, gente, eu achei bastante infantil, inclusive, porque os diálogos que o Frederick trava aqui com a enfermeira pela qual ele se apaixonou perdidamente, são diálogos bastante fraquinhos, bastante infantis para duas pessoas adultas no meio da guerra. Talvez isso tenha sido proposital para mostrar que o amor, mesmo durante a guerra, pode ser meloso, infantil, eu não sei, não sei dizer, eu sei que realmente para mim foi infantil. Mas o anti-militarismo do Frederick, do protagonista, foi muito interessante de se ver, porque eu acho que aqui ele está falando exatamente do que ele achava, né? O próprio Hemingway. Inclusive, esse livro foi banido durante a Segunda Guerra Mundial pelo Mussolini, por isso, né? Pelo anti-militarismo. Já o segundo romance que eu li dele, que é Por Quem os Sinos Dobram, ele novamente vai falar de uma coisa que aconteceu com ele quando ele era voluntário norte-americano na Espanha durante a Guerra Civil e espanhola. E aqui ele vai contar um episódio de um soldado que é encarregado de colocar, de dinamitar uma ponte. Bom, o título desse livro, assim como o anterior também, ele faz referência a um poema. E esse poema fala sobre o absurdo da guerra. E principalmente sobre uma guerra travada entre irmãos, né? Uma guerra civil. Então, o livro também é sobre isso, tá? E tem um pedacinho do poema, que eu acho muito interessante, que retrata exatamente o livro, né? Quando morre um homem, morremos todos, pois somos todos parte da humanidade. E por isso, não perguntai por quem os sinos dobram, eles dobram por vós. Então, esse é o teor do livro, tá? Ele fala sobre o absurdo da guerra e principalmente sobre o momento em que esse dinamitador se depara com pessoas. Porque até aquele momento, ele não tinha se importado contra quem ele estava guerreando, né? Ele não tinha se importado com as pessoas que ele estava matando ou com as pessoas que ele estava convivendo. Mas o momento em que ele chega nessa aldeia e ele tem que dinamitar aquela ponte e ele acaba conhecendo as pessoas daquela aldeia, inclusive, tendo contato com as histórias do inimigo, ele passa a humanizar a guerra, né? Ele passa a humanizar aquela situação. Então, dinamitar a ponte começou a ser muito mais para ele, passou a ser muito mais do que simplesmente dinamitar um monte de concreto, tá? Então, esse eu achei um romance que foi escrito em 1949, muito mais adulto, ainda com diálogos surreais, só que desta vez os diálogos fazem sentido, porque a partir deles, ele está querendo mostrar ali o quanto aquela situação é surreal também. Então, esse aqui eu gostei, tem muito mais. Eu acho que a maioria das pessoas que lê ou leu o Hemingway, acaba sabendo que ele ganhou o Nobel em 54, que ele se matou em 1961, mas quem lê romances como Adeus as Armas e Por Quem os Sinos Dobram acaba se perguntando por que que ele é tão famoso, qual a real importância dele, tanto para a literatura literatura norte-americana quanto para a literatura mundial. E aí eu aprendi que realmente, exatamente, pelo fato dele escrever um texto raso, aparentemente displicente e sem profundidade, é que os textos dele são importantes, porque ele mesmo dizia que os textos dele deveriam ter mais importância pelo que eles não dizem do que pelo que eles dizem. Essa falsa falta de profundidade é o que realmente importa o que ele dizia no romance, nos textos, nos contos do Hemingway. E eu não consegui ver isso em Adeus as Armas, mas eu consegui ver isso aqui no Por Quem os Sinos Dobram. Realmente, os diálogos são surreais, as situações são absurdas, mas todas elas nos trazem momentos de grande reflexão. O porquê que aquilo estava acontecendo, para quê? Principalmente, gente, para quê? Então, esse aqui foi um romance que eu gostei bastante e aí eu pude ver a real importância do Hemingway para a literatura. Bom, eu não li, como vocês estão percebendo, em ordem cronológica, de lançamento não, nem de escrita. Então, eu acho que isso fez com que eu tivesse uma experiência, assim, de altos e baixos dentro da obra dele, né? Por exemplo, eu li O Sol Também Se Levanta, que ele escreveu em 1926, e aí eu tive de novo a impressão de que o livro não era tão bom quanto Por Quem os Sinos Dobram. E nesse livro aqui, vai ser um momento que eu estava enganada, porque nesse livro aqui, ele fala sobre americanos e ingleses que viviam em Paris e que viajaram para Pamplona, na Espanha, para participar de uma segunda-feira, um festival, chamado Festival de São Fermim, e nesse festival eles foram ver tanto as corridas de touro quanto as touradas. E eu achei que foi, assim, eu comecei e falei, nossa, que coisa mais superficial, que diálogos superficiais. Mas aí eu fui entender que o que ele estava descrevendo ali era que era realmente a geração perdida, aquela geração do final da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra, né? Ela é chamada uma geração perdida, geração de artistas, geração de escritores, de pessoas ricas, né? Que não tinham muito objetivo de vida, que tinham passado pela Primeira Guerra, sabiam que o ambiente estava muito estranho, que aquela Primeira Guerra não tinha, que ainda não era nem chamada de Primeira, né? Mas não tinha se resolvido de uma maneira a acabar com todos os conflitos e sabia que estava um clima muito estranho, que alguma coisa iria acontecer. Então era uma geração que bebia muito, que gastava muito dinheiro, que era muito supérflua, né? Então foi isso que ele retratou aqui nesse livro. E aí, de novo, né? Eu consegui ver isso que eu acabei de falar pra vocês, que o que importa mesmo nesse livro não é aquilo que está sendo dito, mas aquilo que não está sendo dito, né? Uma coisa que ele faz aqui no Sol Também Se Levanta e que ele fez nos dois livros anteriores, mas que eu não tinha atentado, né? E que agora realmente eu pude perceber, ele faz com que a masculinidade dos personagens que ele descreve aqui seja bastante vulnerável, né? Eles são personagens masculinos bastante vulneráveis. É uma coisa que você não espera, por exemplo, em um herói de guerra, em alguém que vai dinamitar uma ponte, ou num multimilionário que está em Paris, né? Nos anos 20, gastando dinheiro sem ter que se preocupar com nada. Então, você não espera a vulnerabilidade que ele acaba descrevendo aqui. Assim como a gente não espera a fragilidade das personagens femininas que ele descreve também. Quer dizer, é uma falsa fragilidade. Na verdade, elas não são assim, né? Aquilo é só o superficial, aquilo que ele quer que você veja, porque aquilo que você não consegue ver, aquilo que não está dito, é muito mais importante. E aí a gente vai para o quarto romance do Hemingway, quarto romance que eu li, que foi escrito em 1952, que é um velho e um mar, que aparentemente é o mais famoso dele e que também, gente, é o que eu mais gostei. É o que eu mais gostei, porque ele tem um teor intimista muito maior do que os outros que eu acabei de falar. E esse aqui também tem toques autobiográficos, porque o Hemingway viveu em Cuba, que é onde se passa o romance. E ele vai contar aqui a história do Santiago, que é um velho pescador que trava uma luta contra um Marlin. Ele acaba matando o Marlin e amarrando o Marlin no barco e levando até a praia. Foram algumas coisas que eu li sobre esse romance, dizendo que um pescador de verdade não amarraria um Marlin, aquele não jeito de transportar o peixe. Foram essas coisas que para mim são detalhes. O romance é muito interessante porque ele vai conversar com a gente sobre qual o sentido daquilo que é o seu objetivo de vida. Você tem um objetivo e que você persegue ele até o fim. Mas faz sentido isso? Aonde isso vai te levar? Aonde isso te trouxe até então? Então ele vai discutir coisas para mim muito mais profundas do que nos romances anteriores. E aí a gente vai para o último romance que eu li dele, que é Paris é uma festa, de 1964. Esse aqui é explicitamente autobiográfico. Ele descreve os anos 1920 em que ele passou em Paris com a primeira esposa. Ele era jornalista e era aspirante ou escritor. Ele conta aqui que passou muita fome, muita dificuldade. Ele conta, inclusive, que ele hiperambulava pelas ruas, inventava almoço com outras pessoas para que a sua esposa em casa tivesse o que comer. E ele fala que essa fome era disciplinadora. Ele dizia que a fome era um excelente meio de disciplina. Inclusive, o que eu achei muito legal nesse livro é que ele descreve todo esse processo criativo dele. Essa disciplina nos horários, nos lugares, como é que ele hiperambulava pelos cafés, escrevendo, tirando ideias, inclusive, das pessoas que passavam por ele. Então, esse processo criativo foi uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro. E também achei interessante a quantidade de artistas, pintores, romancistas, poetas, que ele descreve e que ele relata aqui nesse livro. Pessoas que ele gostava e pessoas que ele conhecia. Como, por exemplo, o Fitzgerald, Scott Fitzgerald era amigo dele. E tem uma parte aqui que ele relata uma passagem bastante extensa até da vida do Fitzgerald com ele. Ele fala do Ezra Pound, fala do T.S. Eliot, que eram poetas. Ele conta aqui o relacionamento dele, inclusive, com a Gertrude Stein. Ele foi amigo dela durante quatro anos. Ele fala todo esse relacionamento, como começou e como terminou. Como ele era muito pobre, ele não tinha dinheiro para comprar livros. Então, ele pedia livros emprestados na Shakespeare Companhia, que era da Sylvia Beach. Então, ele conta aqui o quanto ela era generosa emprestando os livros para ele. Ele fala do Dostoyevsky. Interessante porque ele gostava muito dos autores russos, em particular do Dostoyevsky. Mas tem uma frase que ele fala que eu acho muito interessante, que ele dizia o seguinte. Como Dostoyevsky podia escrever tão mal e ao mesmo tempo fazer-nos sentir tão profundamente o que diz? Então, ele assim, nesse livro aqui, ele tem passagens bastante ácidas. Ele faz confissões bastante interessantes. Então, foi um livro que eu gostei. Eu achei muito diferente dos outros livros que eu li dele. Talvez porque ele já fosse, em 1964, um escritor muito mais experiente, contando sobre fatos do início da vida dele como escritor. Então, eu achei que aqui o texto era muito mais maduro. E aí, finalmente, eu fui ler contos. Eu acho que eu deveria ter começado pelos contos. Depois que eu li, eu pensei, puxa, se eu tivesse começado pelos contos, eu acho que a minha impressão do Hemingway teria sido diferente. Porque ele me parece um excelente contista. Só que eu só li dois contos dele. Porque, como eu já tinha lido muita coisa, eu não estava muito afim, não. Então, pode ser que no futuro eu retorne ao Hemingway, mas para ler contos. Romances não mais, né? Eu acho que para mim já deu. Então, eu li As Neves do Quilimanjaro, de 1936, e li Os Assassinos, de 1927. Eu gostei dos dois. E eu acho que esse do Quilimanjaro, aparentemente, é um dos mais famosos dele. E eu gostei bastante, tá, gente? Eu acho que, apesar de eu não gostar de contos, não é que eu não gosto. Eu gosto mais de textos maiores, né? Textos mais envolventes, com mais descrição, principalmente dos personagens. Alguma coisa que eu entro mais no texto, né? Mas esse aqui eu gostei muito, porque ele conta a história de um escritor que está ferido no acampamento junto da esposa, da Ellen, e ele está esperando o salvamento. E ele começa a refletir sobre a sua vida e sobre os seus fracassos, né? Principalmente sobre as escolhas que ele fez, né? As escolhas de vida, as escolhas como viver trivialidades, ao invés de se dedicar à verdadeira literatura, né? Exatamente. Ele chama de verdadeira literatura. Eu gostei. Eu acho que é um final muito intrigante, né? Eu fiquei pensando o que é esse final, o que ele quer dizer, o que foi que realmente aconteceu aqui. Então, eu gostei, tá? Eu gostei bastante. E o outro conto que eu li foi Os Assassinos, que é uma sátira sobre a morte e sobre o valor da amizade. Também muito interessante. Então, eu não sei. Se eu tivesse que dizer para vocês por onde começar a ler o Hemingway, eu arriscaria a começar pelos contos, tá? É o que eu faria hoje se eu fosse começar. E é isso, né? Essa foi a minha grande experiência aqui com o Hemingway. Eu acho que foi grande porque eu li cinco romances na dele. Então, eu não pretendo voltar aos romances. E se eu tiver que voltar a ele, como eu disse, eu vou voltar através dos contos. Eu acho que foi uma experiência muito boa. Hoje, se alguém me falar do Hemingway, eu já sei conversar a respeito. Eu já sei emitir a minha opinião. E é isso. Se vocês gostaram, deixem aqui seus comentários. Se não gostaram, deixem também. Se não são inscritos, por favor, inscrevam-se. Apertem o sininho, né? E boa semana para vocês! Beleza! Beleza! O que é isso?